No dia da compreensão viemos para as ruas para saber do público se eles se consideram ou não pessoas compreensivas. O que será que eles responderam e por quê? Vem comigo! Você se considera uma pessoa compreensiva por quê? Acredito que sim. Eu tento compreender o estado que a pessoa está. Tento me colocar no lugar da pessoa. Quem é a pessoa mais compreensiva que você conhece? Minha tia, a dona Jovina. Você se considera uma pessoa compreensiva? Sim. Quando você pensa em compreensão, vem alguma pessoa assim na sua cabeça que você considera aquela pessoa bem compreensiva? Acho que minha mãe não tem melhor exemplo não. Bom, eu me considero uma pessoa compreensiva porque eu procuro entender, ficar no lugar do outro. Como se eu estivesse vivendo aquela situação, como se fosse comigo. Então, muitas das vezes, eu perco até amizades por conta disso. Porque as pessoas ficam assim, mas mana, como é que tu pode ser tão assim? É impossível, sabe? Tu não está vendo que não tem lógica e tal. Mas é o que eu estou dizendo. Eu procuro me colocar no lugar do outro. De acordo com esse especialista em comportamento, a compreensão é muito importante para a vida em sociedade. Eu acredito que a compreensão tem o seu valor porque ela é a base dos relacionamentos. Para ocorrer um diálogo, é necessário ter compreensão. Ainda mais se estiver muito ligado com o perdão por se colocar no lugar do outro. Hoje em dia, é muito comum a gente ouvir falar de empatia. A empatia está diretamente relacionada com a compreensão. Porque é se colocar no lugar do outro. É saber que o contexto dele é diferente do nosso. Ele vive coisas únicas e diferentes da gente. Então, por isso que é tão importante ter essa compreensão na hora de se relacionar. Seja com os familiares, seja com os amigos, até mesmo com pessoas desconhecidas no ambiente do trabalho ou de forma geral. Sem compreensão, nós viveríamos em um mundo com guerras e pessoas brigando por coisas banais. Mas ainda assim, existem alguns que não conseguem ser compreensivos com os outros. Vocês consideram uma pessoa compreensiva? Não. Eu não sou, não. Hoje em dia, é muito comum a gente conhecer pessoas que se fixam no seu próprio mundo, que se fixam nas suas questões e acabam esquecendo de olhar para quem está do lado, de compreender aquela pessoa que está se relacionando. Então, por isso que é importante estabelecer essa compreensão e, principalmente, ter compreensão com aquelas pessoas que são mais difíceis. Essas são as que mais precisam nesse momento. A música está presente em vários momentos da nossa vida. E no caso da Acara, a Ariella, ela que é musicista, ela usa a música como terapia. Explica para a gente, Acara, por que a música te ajuda nesse processo de compreender mais as pessoas? A música, ela tem um poder, um poder universal. A gente costuma observar, até mesmo nas pessoas, quando você está muito animado, muito alegre, você já escuta um estilo de música, um batidão, mais para cima. Quando você está meio tristezinho, meio pensativo, a música já troca. Em vez do batidão, já é uma música mais calma, mais melódica, sabe? Que possa te acalmar, que possa te deixar mais perto de Deus, que acredito que Deus, Ele também é o rei, o soberano da música, desse dom tão maravilhoso. E a música sempre me deixou calma. Eu acho que é tanto por conta da música que eu tenho um comportamento diferenciado de eu ser assim, sabe? É calma, tentar compreender, não sou explosiva. A música me faz muito bem, muito bem mesmo. E nunca é tarde para começar, por isso aqui vai algumas dicas. É um trabalho diário, não é da noite para o dia que a gente consegue ser mais compreensível, que a gente consegue ser mais tolerante, né? Então, é algo que a gente trabalha todos os dias. Ao acordar, ao dormir, a gente tem que ter a consciência disso. E tentar ao máximo colocar em prática, mesmo que em alguns momentos sejam difíceis. Tente procurar entender, você vai ver, você vai ser uma pessoa melhor, muito melhor. Vá começando aos poucos, por mais que a pessoa esteja errada, que você ache que ela está errada. Mas procure entendê-la, ela vai se sentir muito melhor também. Compreender é uma escolha, uma postura de cada um. Se todo mundo fizer a sua parte, quem sabe um dia sejamos capazes de compreender uns aos outros. Música Amém.